Olá, o motivo por qual eu estou fazendo este vídeo é porque acabei de assistir um vídeo do canal de Verdade Oculta 30 TV. O Sr. Rivanildo, conferencista, fez um vídeo sobre a ressurreição e fala sobre a sua convicção da ressurreição de um papo. Embora ele avise que quem não aderir às suas ideias não assiste aos seus vídeos e deixe seus seguidores assistir, por o que aconteceu faz um mês atrás, em que esse senhor e seus comparsas colocaram na mente de algumas pessoas, fazendo crer num fim bem próximo e em que muitos seriam condenados, acho que devemos ficar atentos à forma em que essas pessoas continuam usando a internet. Tudo aquilo que falaram um mês atrás, em que nada aconteceu, ainda hoje continuam do mesmo jeito tentando justificar do que falaram. Agora é uma questão sobre tudo o que eu tenho ouvido. O que é que esses senhores procuram fazer? Estão querendo mostrar a supremacia do mal sobre o bem? Qual é realmente a criança deles? Em nome de quem, na verdade, estão obrando? Ao Sr. Rivanildo que se diz não ser religioso, eu gostaria de saber de que ele é conferencista. Só posso finalizar igual ao Sr. Rivanildo, pedindo que Deus tenha piedade dele, dos seus comparsas, e de todos que estão aderindo a essas mesmas coisas. Tchau, tchau. Obrigado.